E no Senado, o presidente da Casa, Renan Calheiros, decidiu dar seguimento ao processo de impedimento da presidenta Dilma. Ao vivo do Congresso Nacional, agora vamos falar com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, José Luiz, muito boa noite a você e a todos. Bem, a decisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, de não acatar o pedido do presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, causou muita discussão no plenário do Senado. Valdir Maranhão considerou nula a sessão aqui da Câmara dos Deputados, em que os parlamentares votaram pela continuidade do processo contra a presidenta Dilma Rousseff e pediu ao Senado Federal que enviasse o processo de volta aqui para a Câmara para que uma nova votação fosse realizada. Renan Calheiros disse que essa decisão de Valdir Maranhão foi tomada tarde demais, um argumento contestado pela senadora Glaise Hoffman, do PT do Paraná. De acordo com ela, a Advocacia-Geral da União, que é quem faz a defesa da presidenta Dilma Rousseff, apresentou dentro do prazo o recurso que deu origem a essa decisão do deputado Valdir Maranhão. O recurso que pedia a anulação da sessão foi apresentado, de acordo com a senadora, no dia 25 de abril, oito dias depois da votação e dentro do prazo. Os senadores da base do governo pediram ao senador Renan Calheiros que esperasse a manifestação do plenário da Câmara dos Deputados a respeito da decisão do deputado Valdir Maranhão antes de dar prosseguimento ao processo contra a presidenta Dilma Rousseff. Renan Calheiros não acatou este pedido, deu continuidade ao processo. Hoje, na sessão do Senado, foi lido o relatório aprovado na semana passada na comissão especial instalada no Senado para analisar o pedido de impedimento da presidenta, um relatório que recomenda a continuação do processo contra a presidenta. O relatório foi lido na sessão de hoje, como eu disse, e deve ser votado no plenário do Senado na próxima quarta-feira, José Luiz. Obrigado, Carandina, trazendo ao vivo as informações do Congresso Nacional. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, estuda a recorrer no Supremo Tribunal Federal da decisão do Senado de dar prosseguimento ao processo de impedimento.